A Leide continuou falando sobre Ivete e ela disse que a Ivete foi escolhida a dedo pra entrar na casa pra abafar sobre elas saberem o favoritismo dos participantes. E aí a gente tem que discordar da Leide, tá? Que tava na academia lá falando sobre isso, né? Porque ela quase acertou. O que entraria pra abafar esse favoritismo era o tal do gringo. Que o Boninho deu um perdido grande. Entendeu? Aí a Leide virou e falou, a Ivete veio fazer ontem maravilhosa? O que a Ivete veio fazer ontem que maravilhosa? Foi meio que pra abafar. Abafar eu falo, brincar com todo mundo, vou falar com todo mundo, não vou levantar bordão de ninguém. E ela não levantou. Eu vi a Bia o tempo todo, Ivete, o Brasil do Brasil! E a Ivete não falava. Ela mudava de assunto o tempo inteiro. E ela não falava. E ela sempre reforçava o bordão dela. A Beatriz, né? Chata pra caceta. Aí o Bim. Mano, ela pediu pra subir no palco da Ivete. Eu achei isso tão desnecessário, cara, quando ela fez isso. Vocês concordam com a teoria da Leide? Vocês acham que a Ivete entrou pra poder dar uma abafada mesmo? Eu acho que não, tá? É a minha opinião. Bom, a Pitel afirma que eu já tinha falado isso aqui, né? Aí a Leide. A Leide, depois que ela saiu lá da academia, ela foi pro quarto da Giovanna, né? Lá no quarto da líder e tal. E aí, do nada, a Leide virou e falou assim. Tô pensando. Aí a Giovanna, no quê? Aí a Leide. Que eu quero bater no paredão, porque se eu for embora, eu vou embora logo. Se eu não for, aí vou com a faca nos dentes. Parece que eu tô completando hora aqui dentro, né? Então veja. A Leide tá sentindo que vai sim tomar seu primeiro voto e vai pro seu primeiro paredão. Mas o sentimento que a gente consegue perceber dela ali, talvez seja uma vontade, né? De, ó... Meter o pé pra fora do programa. Na academia, a Beatriz levou uma tensão e isso repercutiu na academia. Aí a Leide falando merda. Aí a Giovanna, pra variar. Aí o Bim, Brasil do Brasil. Porque parece que a Beatriz tomou uma tensão aí durante a madrugada. Giovanna contou que Beatriz estava falando que Ivete inspirou ela por conta da alegria da artista. E a Leide. É, eu acho que ela quis comparar Ivete com ela. Aí o Bim, calma, calma. Me explica essa. São 30 anos de carreira, né? Leide diz que no início da edição, a Lani não era tão desrespeitosa com os artistas e que ela mudou muito durante o programa. Aí a Giovanna, ela sempre respeitava mesmo, ficava de cantinho. Mas sempre foi desatenta com as coisas gerais da casa. Com os artistas, não. Giovanna ressalta que a Lani não gosta de ficar pra trás e começa a chamar a atenção para acompanhar as amigas. Aí a Giovanna, ela quer ser mais. Ela quer ser a única. Quer ser a maior. E eu já tinha reparado isso. Eu acho que a Giovanna, ela tem todo o perfil daquela que vai sair e não vai fazer foto com ninguém. Não, hoje não. Hoje eu não quero fazer foto com os fãs, não. É o que eu acho. Aí a Leide estava lá na academia de novo. Ela falou assim, eu não suporto o Davi e o Davi não me suporta. Como eu ia ficar ali na piscina com todo mundo? Eu não sou palhaça. Eu não sou palhaça. Eu sou boba da corte. Disse ela ali.